Cascais e levada às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. A Fiartil este ano sofreu uma evolução, digamos, uma evolução na continuidade. Ou seja, tradicionalmente a Fiartil tem três vertentes, que é o artesanato, a animação e a restauração. O artesanato nós mantivemos. Sempre que considerámos que a Feira do Artesanato do Estoril deveria ser uma feira não só para os munícipes, cascalenses, mas também para turistas. E pensamos que há o espaço para mostrar o património nacional, que é o artesanato nacional. Portanto, temos todos estes artesãos, são artesãos portugueses, de artesanato português, e é isso que queremos divulgar e promover. Portanto, nesse aspecto, digamos, que se manteve. Alguns artesãos alteraram, mas manteve-se a mesma filosofia. Na restauração e na animação, aí é que sim houve uma evolução. Na animação, por uma imposição, digamos, dos vizinhos da Feira do Artesanato. Como sabe, a Feira, durante muito tempo, ao fim de semana, tinha concertos, concertos grandes, de músicos e conjuntos reconhecidos, e que, obviamente, que é normal, faziam, havia o ruído, se bem que dentro de todas as condições de ruído, mas que eram e causavam um grande incómodo aos vizinhos. E tínhamos muitas reclamações desse género, para além de considerarmos que em Cascais já existe muita animação, e boa, e penso que a Feira do Artesanato não seria o lugar apropriado para terem esses grandes concertos. Portanto, houve uma evolução. Retirámos essa centralidade do palco. Temos um palco mais pequeno, com uma animação soft, uma música soft, durante toda a semana, e não só os fins de semana, e penso que está mais adequado a esse espaço e ao público que visita a Feira. Na restauração também houve uma evolução. Antigamente tínhamos seis, sete restaurantes, digamos, convencionais, e pensámos que seria a altura de evoluir, e evoluir, como sabe, para uma feira que é muito visitada por famílias, por crianças, etc., criar espaços de restauração também muito dedicados a esse e esse público. E em vez de restaurantes clássicos, digamos, temos pequenas tascas de petiscos, de aperitivos, que no fundo alimentam duas planadas centrais. Dos sete restaurantes convencionais, mantemos apenas dois. Portanto, essas são as evoluções, digamos, da Feira este ano. A grande alteração é, de facto, nos espetáculos, que vão ser menos e de outra qualidade. É isso ou diferente? São diferentes. Não são espetáculos para grandes públicos. A Feira nem comporta grandes públicos. Tinha toda uma espécie de problema, desde o barulho com os vizinhos, os estacionamentos, os carros. A própria Feira não comporta todo esse público, que é normal, porque com os grandes concertos, pronto, atrai todo esse público e acho que não é o espaço indicado para esses grandes concertos, sobretudo tendo em conta que, porém, é que acho cá já há muitos concertos, nomeadamente as festas do mar, que têm uma animação fantástica, com grupos fantásticos e assim para grande público. Há uma frase feita, que é, Feira do Artesanato dos Anos é a mesma coisa. Acho que é a mesma coisa, é uma evolução dentro da mesma coisa. Portanto, é uma evolução na continuidade, eu acho que mais adaptada ao que a própria Feira pode oferecer, ao que o público espera. Acho que vamos de encontro ao que o público quer, não vamos nós impor uma coisa ao público. Portanto, que acho a mesma coisa, sim, preocupada com o público, o público que vem aqui, preocupada com o cascairo. E, portanto, acho que é uma evolução. Está satisfeito com o que está à vista? Eu estou, sinceramente estou. Acho que à primeira vista, enfim, a ronda que fez o Sr. Presidente da Câmara, ouvi comentários todos desfavoráveis. Portanto, acho que vai de acordo ao que as pessoas pretendem. E depois do hidrado, vai ao forno, para não partir mil graus de temperatura. Dois metros. Dois metros. Olá, molédias. Aqui só podemos agora... É, é mostrar como é que se faz. É como se faz. Isso. Aquele público já nos conhece todos os anos aqui. Se a senhora é a felicidade. Obrigada. Esta reportagem contou com o apoio de...